O Brejo.com registra a inauguração da Maremança, a loja de eletrodomésticos que chega à cidade de Guarabira. Ao nosso lado, um dos diretores comerciais da empresa, Alex, Alex, a importância da Maremança está entrando na cidade de Guarabira e atendendo a toda a região do Brejo Paraibano. É com muita alegria que chegamos a Guarabira, era um sonho nosso de alguns anos estar aqui e graças a Deus primeiramente, e graças a toda a população que nos ajudou aqui em prol dessa movimentação, de preparação da loja, de plantações, etc, sistema, telefone e tudo, para que hoje nós pudéssemos estar abrindo as portas dessa forma e com esse sucesso todo, que sem sombra de dúvidas, superou grandemente as nossas expectativas. A Maremança tem uma história muito bonita, Alex, é que ela tem 62 filiais. Conta um pouco dessa história para os internautas do Brejo.com. É verdade, a Maremança é uma empresa que está no mercado desde 1971, né, e ao longo desses anos nós construímos uma bacana história no Rio Grande do Norte, e chegamos a Paraíba há três anos e fomos muito bem recebidos, né. Hoje nós estamos com nove lojas na Paraíba, inclusive na capital João Pessoa, estamos com uma abrindo outra agora, se Deus quiser. E é isso, 62 lojas, loja de número 62, e a Maremança é isso. A Maremança não está para brincar, a Maremança está para dar preço baixo, a Maremança está para cobrir qualquer oferta realmente, não só da cidade como do Brasil. Alguém já disse que a Maremança tem um tsunami de preços baixos. E é isso, é um tsunami de promoções, é um tsunami de ofertas, é um tsunami de preço baixo. A Maremança é isso aí. É isso aí, a Maremança, aqui a prestação cabe no seu bolso.